O que nos faz mais fortes são os resultados que a gente gera ou também como a gente gera os resultados? Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube e um pouco diferente do padrão dos vídeos que a gente produz aqui, eu queria falar com vocês um pouco sobre algo mais filosófico, eu queria falar sobre as empresas com alma. A inspiração para esse papo de empresas com alma veio a princípio por um exercício que a gente acabou de realizar com um cliente muito querido nosso, com a TAF Distribuidora em Santa Catarina, em que a gente finalizou um processo de revisão de cultura organizacional, discutindo propósito, missão, visão, valores da companhia. Mas também foi a curiosidade ou o desejo de fazer esse vídeo, foi aguçado por tudo que a gente está vivendo nesse momento, por tanta coisa inesperada e tanto repensamento, tanta ressignificação de tudo que a gente está vivendo. Então a gente resolveu falar sobre esse tema. E você sabe que particularmente a gente está muito mais acostumado a trazer fatos, dados, questões concretas, objetivas, e aqui a gente vai falar um pouco mais sobre essência. Mas vamos lá. Em boa parte, por quê? Porque a gente acredita bastante que no futuro, e um futuro que a gente já vem vivendo de algum tempo para cá, e que tem se acentuado nos últimos tempos, a gente acredita que as relações, eu vou falar de relação cliente-fornecedor, mas é mais do que isso, as relações de uma forma geral, as relações entre as pessoas, as relações entre as empresas, e que aí a gente pode traduzir como cliente-fornecedor só para facilitar. A gente acredita que vai passar por uma seleção cada vez maior. E o que eu quero dizer com seleção cada vez maior? É claro que a gente busca, especialmente no mundo empresarial, suprir dores, necessidades, desejos, sejam os conhecidos ou sejam aqueles em perspectiva, e que o cliente, por sua vez, busca ter suas necessidades, seus desejos e suas dores atendidos e tratados por seus fornecedores. Sem dúvida nenhuma, a gente não perde esse princípio básico das relações empresariais, comerciais e tal. Mas a gente acredita bastante, a gente percebe bastante que o como existe, ou como se dá essa relação, como se presta o serviço, como se vende o produto, e como se compra ou se contrata, tem mudado bastante. E existe uma valorização cada vez maior de determinados públicos, de determinados clusters, buscando quais são os seus parceiros, quais são os seus fornecedores ou clientes que tenham uma identidade maior, em que se enxerga uma aderência maior em relação aos seus valores, às suas crenças, e assim por diante. A gente poderia pegar a minha zona de conforto, que é falar de números e trazer algumas dezenas de exemplos nas bolsas de valores, na valorização de empresas de capital fechado e etc. E até na longevidade de algumas companhias para demonstrar essa questão e essa crescente valorização da essência e do que eu chamo de alma. Mas a gente não vai por esse caminho. Vou fazer um pouco diferente. Eu vou talvez compartilhar ou colocar aqui com vocês alguns exemplos que inspiram a gente. E vou começar falando sobre uma empresa, sobre uma marca, que é o Starbucks. Então, eu vou até me permitir usar alguns apontamentos aqui para não correr o risco de falar alguma coisa incorreta, mas, então, falando inicialmente do Starbucks, mais de 30 mil lojas no mundo, atuando em mais de 80 países, no mercado desde 1971. E aí eu vou fazer um extrato daquilo que se fala dentro do conjunto todo da essência do Starbucks e que está no próprio site deles, que é o que eles apresentam como sendo o legado da Starbucks. Então, eles dizem assim, todos os dias esperamos fazer duas coisas. Dividir um ótimo café com nossos amigos e ajudar a tornar o mundo um pouquinho melhor. E quando a gente vê esse legado, e a gente poderia ler inúmeros outros statements ou declarações de posicionamento do Starbucks, o que a gente tira disso é que isso orienta a empresa. propor que esse é o legado da empresa faz com que ela muito mais, que ela seja muito mais do que uma loja de café, do que uma cafeteria, do que um produtor de café ou um vendedor de blends de café. E aí quando a gente pensa um pouco em como a gente se relaciona com essa marca, o que nos leva até uma loja como a dela, eu acho que fica um pouco mais visível, mais tangível. A operação dela, as pessoas dela, a forma de ser, a forma de se comunicar, a forma de se relacionar com os seus produtores, levam em conta esse legado que é proposto pela Starbucks. Vamos mudar um pouquinho agora como o Sérgio Molinari, que sou, vamos cair um pouco para um exemplo mais italiano. Vamos falar do Italy, que se propõe ser o maior centro de gastronomia italiana do mundo. Hoje são perto de 40 lojas no mundo, indo agora para o mundo digital também, é uma grande transformação dentro do negócio do Italy, e que existe desde, que foi uma ideia concebida em 2002, que virou a primeira loja em Turim, alguns cinco anos depois. Qual é a ideia central do Italy? é reunir todos os alimentos italianos de alta qualidade, sob o mesmo teto, onde você pode comer, onde você pode realizar compras, e onde você pode aprender. E detalhando um pouquinho mais, tem um manifesto do Italy, que fala sobre quatro aspectos. Comida também é arte, então é mais do que se alimentar. Comida une, então em torno da mesa, ou em torno da refeição, as pessoas ampliam, fortalecem, estabelecem cada vez mais seus vínculos. Amamos boa comida, auto-explicativo, e quase que brincando com uma gíria brasileira, que é o Tamo Junto, no manifesto do Italy é Estamos Juntos. E o Estamos Juntos significa trazer os produtores, em grande parte, produtores e artesanais, para perto do público, para perto do consumidor, e fazer com que o consumidor entenda que quando ele compra, ou quando ele consome, é quando ele aprende no Italy, ele está viabilizando aquele produtor artesanal da boa comida, do bom ingrediente. É mais do que ir num supermercado gastronômico, é mais do que comer num restaurante de boa culinária italiana. E aí eu vou para um terceiro e querido exemplo, que eu vou citar como sendo do Grupo Trigo. O Grupo Trigo, vocês conhecem bem, aí um case absolutamente brasileiro, é um grupo criado em 1992, numa parceria e numa iniciativa de dois bons amigos, o Eduardo Ourívio e o Mário Chadi, e que hoje é presidida pelo Tom, pelo Antônio Leite, e que tem centenas de lojas, quase todas no Brasil, mas, Espoleto, Cone, Gurumê, Le Bonton, e etc. Outro dia eu estava lendo um artigo do Eduardo, no LinkedIn, que é um artigo chamado A Importância de Explicitar a Cultura da Sua Empresa. E tinha um trecho desse artigo, que aliás eu sugiro que vocês leiam, que falava particularmente sobre a questão de sucessão empresarial, da passagem de bastão, ou de bastões, dentro de uma empresa. E eu vou ler esse trecho, que eu acho que ele emblema bem o que eu gostaria de compartilhar. Ele diz assim, o melhor jeito de fazer uma sucessão não é somente preparar a pessoa que vai assumir o cargo, ainda que isso seja muito necessário. O fundamental é que todos da empresa tenham claro a maneira de agir, os ritos, o jeito de ser daquele negócio, a sua cultura. Melhor ainda se grande parte da equipe carregar no coração o propósito, a diferença que aquela empresa está fazendo para a sociedade. E assim a cultura continuará viva, não só porque existe um CEO, um presidente muito competente no cargo, mas porque ela está no coração e na maneira de agir de todos. isso daqui poderia ser uma frase bacana para publicar em artigo, no LinkedIn, ou seja lá onde for, não fosse o fato de que eu conheço esses caras, não fosse o fato de que eles provam que isso é verdade e que esse é um desafio, ser assim é um desafio verdadeiro dentro desse grupo. Então, são só três exemplos. A gente poderia levantar aqui 20 ou 30 exemplos que sensibilizam a gente. Tem muito exemplo bacana nesse sentido. Mas, talvez vale a pena trazer um quarto e aí me expondo um pouco a realidade ou como a gente também se questiona o tempo inteiro em relação ao que eu, Sérgio Molinari, e a minha Food Consulting, como é que a gente se enxerga, como é que a gente procura se posicionar. A gente fez uma atualização, agora por volta de fevereiro, março, em que a gente atualizou a logotipia da empresa, a identidade visual da empresa, mas a gente se repensou e esse repensamento trouxe uma frase que a gente associou, que a gente acoplou ao nome da empresa. E essa frase é Inspirando Boas Decisões. Então, Food Consulting Inspirando Boas Decisões. O que a gente queria passar com isso era mais ou menos o seguinte, por mais que a gente, o produto efetivo, o serviço efetivo que se contrata é uma pesquisa, é uma análise, é um projeto de go to market, é uma sessão de aconselhamento, são palestras, missões empresariais, etc. Por trás disso, ou muito acima disso, o que a gente busca com qualquer uma dessas atividades é inspirar. E aí eu vou até dizer o seguinte, muitas e muitas vezes a gente se vê sendo procurado por um cliente e a gente fala, esse cara está procurando um commodity ou está procurando um produto de prateleira e o que eu gostaria de fornecer é essa inspiração. Então, faz muito parte pensar dessa forma para a gente. O que que motiva a gente no dia a dia? Que é o inspirar. É ajudar com pensamento, reflexão, ponderação, as melhores decisões possíveis que uma empresa pode tomar. Então, é isso que faz a gente acordar cedo, pegar um avião de madrugada e etc. E aí fica aquele negócio que é também eu que eu particularmente mais gosto de fazer como sendo o líder dessa iniciativa que a gente chama de Food Consulting. E é o que eu acredito que mais produz valor para os nossos clientes, nossos amigos e nossos parceiros. Fica um pouco aquele dilema da Tostines, eu gosto de fazer isso mais do que as outras coisas porque é o que produz mais valor ou a gente acaba produzindo mais valor porque faz aquilo que gosta. Eu acho que é um pouco dos dois. Mas é a nossa forma trazendo um pouco um exemplo próprio de como a gente enxerga a tal da história da alma por trás da empresa ou a empresa com alma. E só para fechar eu queria fazer um comentário e ser muito explícito. Se eu acredito que a maior parte das empresas pensam nisso ou se a maior parte das empresas valorizam isso nos seus parceiros. Para ser bem sincero eu acho que não ainda. Mas também para ser muito sincero eu tenho uma visão de futuro em que isso vai ser cada vez mais importante e isso vai ser cada vez mais o que seleciona as melhores relações das piores relações e o que torna as empresas mais perenes mais sustentáveis e mais felizes para todos. Então é assim como eu prefiro acreditar isso serve para mim não tem que servir necessariamente para você mas fica uma mensagem que cada um de nós pense na sua alma e trate da alma da sua empresa. Muito obrigado. Ok? Está bonitinho? Ok. Ais se emocionou? Obrigada.